E os vendedores ambulantes agora vão ter que se profissionalizar. Essa é uma meta da segunda administração do prefeito Moacir Silva, diminuir a quantidade de vendedores irregulares nas ruas de Humoarama. Comerciantes ambulantes do município terão seis meses para adequar sua atuação. A medida da prefeitura exige que todos os vendedores ambulantes, não apenas aqueles que comercializam alimentos, formalizem a sua atividade. O projeto pretende regulamentar a atividade dos ambulantes, passando a definição do local dos comércios para a prefeitura, não cabendo mais a escolha de atuação aos próprios vendedores. A prefeitura municipal de Humoarama deve começar ainda nesse mês o cadastramento dos vendedores ambulantes no município, principalmente aqueles que trabalham com a comercialização de alimentos. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário da Fazenda, André Bespalês. Secretário, como que vai funcionar essas notificações e o cadastramento da prefeitura? É bem, como divulgado na imprensa na data de ontem, nós estamos aplicando o Código de Postura, que é uma lei complementar do município. Estamos fazendo um levantamento, um estudo da quantidade desse comércio ambulante e carrinhos de lanche na cidade. A partir daí será feita uma notificação individual a cada um e eles terão um prazo de seis meses para que faça a sua regulamentação do seu serviço sob pena do município tomar as providências cabíveis. E por que o município está tomando essas medidas agora? Vejam bem, a cidade ela cresce, a cidade ela desenvolve e é o que está acontecendo com o Humoarama. E esse serviço também está crescendo e desenvolvendo. Então o que o prefeito Moacir está fazendo, na verdade, é regulamentando esse serviço que a gente caracteriza como desordenado. E quais são as exigências para os vendedores ambulantes? O que eles vão ter que se adequar no comércio deles? Bem, nós estamos reformulando a nossa legislação. As exigências terão que ser cumpridas principalmente na questão da vigilância sanitária e também a questão do trânsito, onde muitos estão atrapalhando o trânsito e atrapalhando às vezes até as calçadas, os próprios transeuntes da cidade. O senhor mencionou que eles vão ter um prazo de seis meses para se regularizar. O que vai acontecer com quem não se regularizar dentro desse prazo? Exatamente. Seis meses é um prazo flexível que o prefeito fixou. Aquele que está no seu comércio informal, de repente quer ir para um comércio formal, quer ter o seu imóvel funcionando, o seu serviço, ele terá esse prazo de seis meses. Não ocasionando, nesses seis meses, ocorrerá a retirada desse serviço da rua. A gente quer deixar bem claro que o prefeito Moacir Silva, em momento algum, ele quer prejudicar alguém desse comércio. A gente sabe que nós temos problemas, mas nós temos benefícios. Então nós temos que fazer um equilíbrio da balança e nós temos certeza que depois de regulamentado, eu acho que ganha a população, ganha o município e ganha quem trabalha nesse setor também. Tá certo, secretário. Obrigado pela sua entrevista. Eduardo Alves para o P Notícias.